Muito bem, estamos iniciando o nosso Guarujá Entrevista aqui pelas tardes da Guarujá, programa dedicado sempre aos bons temas e às boas conversas. Hoje nós estamos recebendo aqui o senador Luiz Henrique da Silveira. Primeira vez que nós falamos aqui com o senador, enquanto senador, já falamos algumas vezes na época em que era governador do Estado. Senador, o senhor, esse problema aqui tem uma característica de entrevistar pessoas e tirá-las um pouco fora do lugar delas, né? Falar dos sonhos, das expectativas da vida, enfim. O senhor chegou a um sonho, o senhor atingiu um sonho. Há muitos anos o senhor falava de chegar ao Senado Federal. O senhor chegou lá. E aí? Você sabe que eu achava que não chegaria ao Senado. Aliás, a minha vontade, minha vontade pessoal, da minha mulher, Inverta, era concluir integralmente o candidato de governador e não disputar a eleição mais. Essa era a nossa vontade. Eu fui candidato a senador porque eu tinha compromisso com os companheiros, compromisso com o partido, recebi um apelo muito forte para ser candidato e não teve jeito. Eu tive que ser candidato. Por outro lado, eu tinha um compromisso com o vice-governador Leónel Pavan de lhe passar o governo em 5 de janeiro do ano passado. Só não o fiz porque ele preferiu assumir em março. E sobre esse assunto, tem um fato incrível. Em Joinville, nós tínhamos um grande oftalmologista, que era o doutor Sadala Amin Ghani. O doutor Sadala era um descendente, era um libanês, nascido no Líbano, radicado em Joinville, cujo filho é hoje extraordinário, oftalmologista de fama internacional, que é o Emir, que já trabalha com os filhos, que também já são excepcionais, oftalmologistas. E eu fui para Joinville para advogar. Eu queria advogar e escolhi Joinville, que era uma cidade onde eu não tinha amigos nem parentes. Então eu queria me autotestar, saber se eu teria competência para ir chegando em uma cidade estranha, desconhecido, vencer na profissão. Eu estava lá uma semana, e caminhando pela Rua do Príncipe, que é a principal rua do município, e encontrei o doutor Sadala. Ele veio para mim, se apresentou, dizendo quem era, e perguntou para mim quem eu era. Eu disse que eu estava chegando na cidade, estava instalando o escritório de advocacia, e dei o meu nome para ele, e disse que era o novo advogado na cidade. Ele olhou para mim e disse assim, novo advogado e futuro senador da República. Isso foi em 9 de fevereiro, aliás, em 15 de fevereiro de 1966. Nossa Senhora! E eu quero dizer que eu nunca tive assim fixação, eu vou ser prefeito, eu vou ser governador, eu vou ser ministro, eu vou ser federal. As coisas aconteceram sem essa fixação. Aliás, eu acho até que quando a pessoa fixa isso, na mente, acaba não acontecendo. Mas aquilo ficou marcado na sua vida, aquela previsão. Ficou marcado na minha memória. E como dali até hoje, decorreram praticamente 45 anos, aliás, 41 anos. Foi ali que foi plantada a ideia? Não, até porque eu não pensava, não pensava em ser político, pensava em ser advogado. Eu fui puxado para a política pelo saudoso governador Pedro Ivo, que num dia de janeiro, muito quente, eu estava no meu escritório de advocacia, e ele chegou lá, com o livro de baixo do braço, depois de ter pedido a eleição do prefeito. Era isso. Era um pedido irrecusável para me filiar. Me filiei. Mesmo depois fui eleito prefeito, fui eleito, fui eleito, meses depois fui eleito presidente do partido, e eu estava em Joinville apenas 4 anos quando me credenciei a vir para a Assembleia Legislativa como deputado. E 2 anos depois, eu estava apenas apenas 6 anos em Joinville. Veja bem, não era de origem alemã, acabou, e era de Florianópolis. E 6 meses depois, 6 anos depois, desconfiaram em mim e elegeram prefeito. E daí foi embora. Deputado federal, 5 vezes, prefeito, 3 vezes, governador e senador. Governador, nesses 8 anos que o senhor foi governo, governador, o senhor teve que se acompanhar de gente que no passado do PMDB foram arquidimigos para a partida. terminou a ditadura, enfim, Nova República, o doutor Tancredo que nos ensinou essas artimanhas de juntar, mas não transigir, o doutor Ulisses também que tem um artista nisso. O senhor, inclusive, imagino que concorde comigo, o senhor é criado, o doutor Ulisses, é assim que eu lhe vejo. grande amigo. É, exato. E muitas vezes me vi em Brasília acompanhando ele e tal, e me chamava a atenção o jeito de fazer política muito próprio, igual, parecido com o senhor, depois dele ter desaparecido. Como é que o senhor avalia essas alianças tão benditas numa época, malditas em outra? eu me refiro, por exemplo, dou um exemplo de maldita, bendita, do doutor Sarney. Tão bem-vinda na época da Nova República, onde muita gente acabou saindo do PMDB por falta de entendimento daquele momento, mas tão maldita nos últimos anos, onde ele tem sido muito criticado por ter caminhado por um lado muito conservador dentro do partido. Como é que o senhor avalia tudo isso dentro do do MDB e do PMDB? Bom, a política não tem não tem espaço vazio. É como o princípio de vasos comunicantes. O princípio de vasos comunicantes não há espaço vazio. A água vai e ocupa todos os espaços. E, você sabe, eu fui eleito governador em aliança com o PT no segundo turno. Eu apoiei o Lula e o Lula me apoiou. Terminada a eleição, eu propus ao PT que integrasse o meu governo. Nós tínhamos aliança com o PSDB, elegeu-se junto comigo o senador Leonel Pavão e eu fiz uma proposta ao PT de integrar o governo com o Lula. O PT reuniu-se em Itajaí, em Rio do Sul e decidiu, por estratégia sua que eu respeito, não integrar o nosso governo. A partir do momento em que o PT assumiu a posição de oposição, de oposição dura, sistemática ao nosso governo, nós tivemos que buscar outro parceiro para ter maioria na Assembleia. Ninguém governa bem com minoria. E eu tinha já uma relação de muitos anos com o senador Jorge Bonhosa. Nesse episódio que elegeu o Tancredo, quando eles, dissidentes da Arena, criaram o PFL para dar os votos que seriam necessários a eleição do Tancredo Neves. A partir dali, nós tivemos uma convivência mais próxima, mais estreita. Essa convivência se tornou muito estreita quando nos oito anos de governo Sarney, boa parte dele, eu fui presidente do PMDB, presidente nacional. Foi na época que o Santa Catarina tinha as três presidencias, e eu integrava o conselho político do governo Fernando Henrique, juntamente com o senador Jorge Bonhosa, que era o presidente do PFL, e com o então deputado Pimenta da Veiga, que era o presidente do PSDB. nós três integrávamos o conselho do governo Fernando Henrique. E ali, evidentemente, criamos uma proximidade política. E essa proximidade acabou resultando na nossa aliança no ano de 2002, aliás, fui eleito senador, prefeito em 1996, em 2002, fui eleito, em 2006, quando o hoje governador Raimundo Colombo foi meu candidato a senador. nos elegemos juntos. A partir dali, nós constituímos o governo junto com o PSDB, que é o nosso parceiro primeiro, com o Democrata, com o PPS, com o PTB, com outros partidos. E o Democrata foi um parceiro exemplar. Eu nunca precisei perguntar como é que votariam na Assembleia os deputados do Democrata. Eles sempre foram, juntamente com os do PMDB, do PSDB, do PPS, do PTB, muito fiéis ao nosso governo. Então, aí consolidou-se uma aliança muito importante. E o que foi importante é que todos prestigiaram fortemente essa mudança de paradigma que nós criamos em Santa Catarina através da descentralização, estabelecimento de um governo descentralizado. Um governo que, ao mesmo tempo em que prestigia a capital, como prestigiamos, com as obras todas que estão aí, recentemente o Dário inaugurou uma obra que foi realizado em parceria com ele. Foi o elevado do Trevo da Sépa, assim como foram os elevados de Capoeira e de Itacorubi e como está sendo o elevado da Rita Maria. Como está sendo a reforma da Ponte, como foi a reforma do TAC, como foi a Constituição do Teatro do Pedro Ivo, como foram os milhões e milhões da Operação Tapete Preto e por aí a forma. Então, além desse volume imenso de obras que nós realizamos aqui, nós realizamos em todo o Estado com a descentralização e os democratas foram parceiros exemplares com esse processo. Senador, um rápido intervalo, nós vamos fazer uma paradinha aqui, já voltamos e nós vamos falar da greve dos professores que o governador atual, Raimundo Colombo, tem reclamado muito meses de governo e já enfrenta uma greve. Daqui a pouco, o senador Luiz Henrique, hoje, no Guarujá Entrevista. Voltamos já. Obrigado. 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 Obrigado.